Música Olá, boa noite. Hoje está no ar o programa Questão de Ordem. Depois do carnaval estamos de volta aqui com os nossos debates e os temas de interesse da sociedade cearense. Hoje vamos falar da advocacia, do novo comando da Ordem dos Advogados do Brasil. Tomou posse desde o dia 1º de janeiro deste ano, depois teve uma posse mais festiva, a nova diretoria da Ordem dos Advogados, novo presidente da OAB. O mandato é de três anos, o próximo triênio, e a meta do novo comando da secção da OAB Ceará é exatamente aproximar ainda mais a OAB de causas sociais, além de potencializar as ações em prol da categoria, evidentemente, dos advogados. Mas, além de ser uma entidade representativa, corporativa dos interesses dos advogados, a OAB, historicamente, sempre foi uma entidade que esteve ao lado das causas da sociedade pela redemocratização do país. É bom que se cite a luta, por exemplo, pelas eleições diretas, a luta pela constituinte. Sempre tiveram, a sociedade sempre teve o apoio e ao lado dela, sempre estiveram a OAB, entidades como, por exemplo, a CNBB, da igreja, e também a própria Associação Brasileira de Imprensa. Essas três entidades sempre tiveram uma luta na época dos anos, chamados anos de arbítrio, a OAB sempre esteve na defesa dos direitos constitucionais, mesmo estando o Brasil mergulhado naquele período de exceção. A gente vai falar sobre esses temas e vamos falar sobre a nova OAB, sobre uma luta da OAB que está combatendo aumento de custos judiciais, e vamos falar também de outros temas importantes que dizem respeito à advocacia aqui no Ceará e, como de resto, em todo o país. Eu estou recebendo aqui o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Ceará, doutor Marcelo Mota. Ele está aqui comigo, é meu convidado no programa. Ele é advogado, formado, evidentemente, quase 20 anos de atuação. Já foi integrante da Comissão de Acesso à Justiça, foi conselheiro seccional e membro de diversas comissões temáticas da OAB Ceará. E, nos últimos anos, o doutor Marcelo exerceu, na gestão do presidente Valdetário Monteiro, o cargo de tesoureiro da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele foi eleito para presidente da OAB Ceará, para os próximos três anos, com quase 46% dos votos. Uma eleição que sempre é muito disputada, muito acirrada, muitos candidatos. E o doutor Marcelo teve quase metade dos votos que foram computados naquela, nesta eleição. É como o presidente da OAB, o Questão de Oda, a partir de agora, está no programa. Você pode participar, interagindo com a gente pelas nossas redes sociais, nossa página no Facebook, você pode usar o nosso endereço eletrônico. E, através desses meios, você pode interagir com a nossa produção, comentar o programa, você pode fazer críticas, apresentar sugestões e sugerir temas para futuros programas aqui na TV Assembleia. Doutor Marcelo Mota, muito obrigado por ter vindo. Boa noite. Boa noite. É um prazer enorme aqui estar na TV Assembleia, num programa tão prestigiado que é o Questão de Ordem, fazendo esse trabalho também muito importante de levar informação ao povo do Estado do Ceará, informação essa que é muito valiosa para o nosso dia a dia. Obrigado pelas palavras, gente. Doutor Marcelo, o senhor formou-se com 21 anos, quer dizer, o direito está na veia, né? É de família? Com certeza. Eu nunca tive dúvida da profissão que eu iria abraçar. Sou advogado por vocação, advogado porque realmente amo a minha profissão. Infelizmente, não tive pai nem mãe, avós, tios na minha área do direito. Realmente tive que desbravar esse caminho e depois agora realmente da nossa presença na área jurídica, diversos primos, enfim, familiares agora também são advogados. Mas, repito, faço isso, Renato, por muito amor, por paixão e, acima de tudo, vocação. Que legal. O doutor Marcelo, o senhor foi eleito presidente da OAB, a OAB, eu fiz aqui esse prelúdio na abertura do programa, falando da importância, a OAB está presente na vida nacional de há muito, com a democratização, é bem verdade, a vigilância da OAB se dá em outras frentes, mas sempre uma vigilância cidadã e democrática, garantindo aí o amplo Estado democrático do direito. Mas a OAB é sempre uma entidade muito importante. As eleições da OAB, inclusive, são acirradas, chegam a ser bastante movimentadas, às vezes até exageradas, como em alguns pleitos, uma disputa que parecia mesmo uma disputa para o prefeito de Fortaleza. Mas o que é mais importante é que a sociedade fica atenta. E o senhor ganhou uma eleição com, parece, quatro concorrentes, cinco concorrentes. O senhor teve quase 46% dos votos, senão é pouca coisa. Para o senhor, o que é ser o presidente da OAB? Primeiro, Renato, eu gostaria de agradecer a confiança da advocacia do Estado do Ceará, que reconheceu, primeiro, um trabalho que fazíamos quando fomos conselheiro. Na gestão passada, eu tive o privilégio de compor a diretoria na qualidade de tesoureiro. E fizemos um projeto, a advocacia, apresentamos nessa grande festa democrática, que é a eleição da OAB, repito, uma eleição que é acirrada, uma eleição que teve agora cinco chapas concorrendo. Nós fizemos um amplo debate, visitamos vários escritórios de advocacia, fomos ao Fórum Clóvis da Viláqua, à Justiça do Trabalho, Justiça Federal, fomos fazer visitas no interior do Estado, porque sou, embora não tenha raízes, mas sou entusiasta da advocacia do interior do Estado. A advocacia é essa que nós propusemos fazer um aumento, um incremento de capilarização, ou seja, a ordem tinha oito subseccionais, hoje nós temos 15, fazendo o quê? A valorização do colega que atua, que milita, que reside no interior do Estado. Então, esse fortalecimento é muito importante. Eu queria agradecer, repito, aos colegas advogados que nos confiaram nessa missão. Foi uma eleição árdua, dura, mas que agora, todos nós, todos os 23 mil advogados ativos no Estado do Ceará, temos que nos irmanar, a eleição já passou, para que nós, juntos, com comissões temáticas, presidentes de subseccionais, enfim, que nós possamos fazer esse trabalho, essa missão tão importante de fazer valer o que a OAB se propõe. Fortalecer estruturalmente a ordem, fazer com que o conhecimento venha ao advogado. A nossa Escola Superior de Advocacia tem uma missão ainda muito mais importante. Agora, Renato, a partir de março desse ano, já no próximo mês, entrará em vigor um novo Código de Processo Civil. Código de Processo Civil esse que traz inúmeras conquistas, fruto também de muito trabalho da advocacia. Nós teremos aí, agora, prazos contados em dias úteis. Nós teremos, você, advogado e advogada, terá direito a férias do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro. Nós teremos o que é sagrado para o advogado, que é a questão dos honorários sucumbenciais. Esses honorários serão respeitados. Teremos o caráter alimentar aos honorários sucumbenciais. E cabe à nossa escola fazer com que esse conhecimento de um novo sistema que se impõe agora no Brasil, para que o advogado tenha conhecimento do CPC. É uma realidade importante. Nós fizemos, ano passado, uma distribuição gratuita de 30 mil exemplares do novo CPC. Percorremos todo o Estado atualizando o advogado para que essa nova realidade venha a ser abraçada com muito mais eficiência. Porque nós acreditamos que o advogado capacitado, ele exerce a profissão com muito mais coragem, altivez e, acima de tudo, segurança. Doutor Marcelo, o senhor disse aí algo que me deixou curioso. Os advogados não tinham direito a férias? E esse período não é o período do recesso da justiça? Não eram também as férias dos advogados? Por incrível que pareça, todo trabalhador, seja ele qual for, tem sim um período de descanso. Claro. Nós, advogados, sempre ficamos escravizados porque o escritório tem que estar aberto, porque alguns prazos correm mesmo no recesso forense. Nós tínhamos, antes da emenda 45, dois recessos na justiça estadual nos meses de janeiro e julho. Depois passamos a ter o recesso do dia 20 de dezembro a 6 de janeiro. Ou seja, embora com o recesso propriamente dito, o advogado tinha que manter o seu escritório aberto porque alguns prazos corriam. Então, realmente, é uma medida que vem a encontrar os interesses da advocacia e, por que não dizer, da cidadania. E agora parou isso? Agora, realmente, nós teremos esse direito de gozar 30 dias de férias e voltarmos aí, começarmos o ano com toda a energia. Porque, repito, nós temos uma profissão, ela é desafiadora demais. Ela exige muito do nosso dia a dia... Desgastante. Desgastante. É verdade. Aliás, a profissão do advogado é uma coisa interessante porque, por exemplo, uma causa é quase um casamento do advogado com o seu cliente. Principalmente no Brasil, onde as causas demandam muito tempo. O advogado, Renato, ele vive muito da sua credibilidade, da sua competência e, acima de tudo, da ética. Então, quando um constituinte vem bater a porta do nosso escritório confiando uma causa, e aí nós estamos falando de patrimônio, nós estamos falando de sentimentos quando envolve direito de família, um direito sucessório, enfim. O constituinte, ele, na verdade, acredita que o advogado vem a solucionar a sua causa em um período de tempo cada vez mais curto. E aí nós nos deparamos com as deficiências que nós temos hoje no Judiciário, especialmente na Justiça Estadual, onde nós temos aqui uma carência muito grande de servidores. Se você vai aos fóruns no interior do Estado, percebe-se facilmente que os servidores que estão lá são cedidos de prefeituras e câmaras municipais. Ou seja, ocorre um desvirtuamento de um serviço essencial à população. Hoje nós temos no Ceará um déficit de 109 cargos de magistrados na Justiça Estadual. Ou seja, nós não podemos hoje. A população do Ceará merece uma justiça mais célere, mais eficiente. E eu tenho absoluta certeza que ainda no meio de fevereiro, alguns juízes que já foram aprovados em concurso público de provas e títulos venham realmente a ser investidos nos cargos, e aí possam amenizar um pouco da nossa dor, possam realmente trazer um alento ao jurisdicionado no Estado do Ceará, que espera, repito, uma justiça fortalecida. E para isso, nós temos o entendimento que devemos marchar unidos. Magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, os servidores e a advocacia. Para que nós possamos, Renato, fazer um grande pacto pela justiça. sensibilizarmos o governador do Estado do Ceará, para adotarmos, sim, o judiciário de um orçamento mais forte e um orçamento que venha a contemplar com o serviço que é, na verdade, essencial à população do nosso Estado. Doutor Marcelo, eu sou muito curioso em relação ao direito, e eu li, nesse período do Carnaval, eu estava lendo, inclusive, uma pesquisa que mostrou um dado curioso, inclusive da Associação do Ministério Público Federal. Há uma demanda judicial no Brasil crescente, é uma coisa assombrosa. Mormente, depois da Constituição de 88, essa demanda judicial no Brasil explodiu. E a estrutura do judiciário não acompanhou. Então, a previsão é que daqui a 10, 15 anos, ou 20 anos no mais tardar, e isso está bem ali, nós vamos ter no Brasil uma relação de questões judiciais para a população, mais ou menos como nós temos hoje, por exemplo, de aparelho celular. Ou seja, nós temos hoje quase, nós temos cerca de duas demandas judiciais e meia para cada cidadão brasileiro. Com esse andar da carruagem, nós podemos ter um por um. Quer dizer, isso explode a justiça, é muita demanda. Como é que resolve isso? Como é que a justiça pode ter uma gestão mais ágil? Se os processos têm um tempo, muitas vezes, muito longo. Qual é a visão da OAB em relação a isso? Porque também a paralisia da justiça, ela enseja insegurança, ela enseja a falta da justiça, ela enseja a impunidade. Uma série de questões que depõem contra o país e contra o convívio social. Justiça tardia não é justiça. Pronto. Mas, veja bem, hoje a relação, nós temos tramitando no Brasil algo em torno de 100 milhões de ações. De ações. Para uma população de 200 milhões. 200 milhões. Sabe? Então, assim, mas se você for analisar e estratificar essas ações, podemos perceber facilmente que o maior litigante é o Estado. Seja na esfera municipal, estadual ou propriamente da União. Então, o Estado realmente é o maior litigante. E nós temos que ter em mente isso. Culturalmente, nós somos ainda muito refratário. Falo isso dizendo que, infelizmente, somos refratários à cultura da mediação, da conciliação. E essa nova legislação que agora, a partir de março, vai passar a vigorar, vai trazer realmente mecanismos com que o cidadão venha a praticar de forma mais ativa, mais intensa, a questão da mediação. Antes de levar para a querela da justiça. Exatamente. Então, realmente, é um caminho a seguir. Nós não podemos aqui, de uma hora para outra, mudar a realidade, mudar os conceitos e os paradigmas que nós temos aqui na população do Brasil. Mas, se nós compararmos com outros países, nós podemos ver facilmente que essa mediação, ela é incentivada e, na maioria das vezes, resolve, resolve sim. Então, são passos que nós estamos dando paulatinamente. paulatinamente... Quer dizer que esse novo código, ele traz instrumentos que podem levar o sujeito a tentar uma mediação antes... Exatamente. O processo vai começar após, realmente, uma mediação, uma conciliação. Vai tentar resolver antes... Tentar resolver isso antes. A gente, assim, repito, eu não estou querendo comparar a realidade do Brasil com os Estados Unidos, por exemplo. Mas, lá, algo em torno de 97% se resolve por meio de mediação e conciliação. Então, pouquíssimos casos vão à justiça. E uma autoridade da justiça. Exato. E os advogados, assim, existe um nicho, na verdade, de mercado muito grande de advogados especialistas na questão da mediação e conciliação. O senhor acredita que nós iremos avançar nessa área? Porque, do jeito que vai, doutor Marcelo, é insustentável essa situação. Realmente... O senhor falou aí um dado da justiça do Ceará. Se nós resolvêssemos hoje esse problema, daqui a alguns anos, nós estaríamos reclamando o mesmo problema. porque é crescente esse negócio de ação no Brasil. A justiça americana, a Suprema Corte, ela julga algo em torno de 200 processos por ano. Se você traz aqui para a nossa realidade, eu já tive a experiência de visitar, por exemplo, na Alemanha, o STJ e o STF de lá, da Alemanha. E eles se surpreenderam com a quantidade de processos, por exemplo, no STJ, que são mais de 300 mil processos por ano. E eu falava isso, eu não domino o idioma alemão, mas o inglês, e até o juiz que me recebeu lá disse, olha, você está enganado, não são esses números. Não, os números são esses mesmos. E ele realmente se espantou. Existe, na verdade, uma cultura de litigar, mas, repito, o maior litigante no Brasil é o Estado. É o Estado. Como é que muda isso? O Estado não quer pagar e aposta na postergação da solução do processo. Uma coisa muito intrigante é a questão do precatório. É a questão do precatório. Veja bem, o Estado, nós temos um sistema judiciário, esse sistema judiciário, ele faz a prestação jurisdicional, ele diz, cidadão, você tem direito a perceber isso, para você depois ingressar numa fila, quando é contra o Estado, para saber, Deus sabe quando vai receber o valor relativo a um precatório. Então, isso, na verdade, é uma falta de respeito. Na verdade, creio que o Estado mesmo, ele dá um exemplo muito ruim, dizendo, olha, eu reconheço que sou devedor, eu só pago quando eu puder. Mas, cidadão, você vai entrar numa fila para daqui a 5, 10, 20 anos poder receber o que é seu de direito. E isso, infelizmente, já virou até piada, porque ele diz, olha, eu reconheci o seu direito, mas quem vai receber são seus filhos, ou seus netos. E isso, na verdade, é um atestado de falta de credibilidade muito grande. E nós temos que mudar essa realidade. O número de recursos, o senhor não acha, a AAB não trabalha, inclusive, há um movimento de magistrados, etc., de convívio federais, para diminuir, principalmente, aqueles recursos meramente postergatórios, etc. Isso também não é um caminho para abreviar isso, não? Eu acho que o problema... Sem mexer no âmbito direito. O CERN não está na questão da quantidade de recursos. Nós temos aqui fazer também um contrapeso. Nós temos que a Constituição assegura o direito ao contraditório e à ampla defesa. No meu modo de ver, a questão da quantidade de recursos não é o que vai determinar se o processo é moroso ou não. O que, na verdade, e aqui, também nós temos que registrar, fazer um elogio quando ele deve ser feito. O Tribunal de Justiça no Estado do Ceará, que é composto por 43 desembargadores, em alguns gabinetes de desembargadores não existe nenhum processo concluso. Ou seja, os processos que estão entrando imediatamente estão sendo apreciados, julgados, e nós temos que louvar essa atitude. É muito importante que se diga. Isso é uma boa produtividade. Mas por quê? Porque o Tribunal aparelha o gabinete de desembargadores com assessores, assessores competentes, existe toda uma estrutura física. com uma pessoa sozinha que não dá para dar conta. Lógico, lógico. Mas aí nós queremos o quê? Fazer com que o Tribunal de Justiça do Ceará, que hoje realmente demonstra uma eficiência muito grande em seus julgamentos, que essa eficiência, essa estrutura, também seja emprestada para os juízes de primeiro grau. Porque são os juízes de primeiro grau que estão ali no fronte com a população, com o jurisdicionado, e que eu imagine, uma pessoa que mora em Crateus, em Mombassa, num município distante, ele está ali realmente precisando de um juiz. E nós sabemos que infelizmente a realidade do Ceará tem juízes respondendo por oito comarcas. Nós não podemos admitir mais isso. Isso é humanamente impossível. E isso, na verdade, vai impactar onde? Vai impactar realmente na prestação jurisdicional, vai impactar na produtividade do magistrado, que ele realmente não vai poder exercer a sua profissão com a dignidade, com a maestria que poderia exercer. Muito bem. Doutor Marcelo, o senhor falou aí na questão dos precatórios, que o Estado não paga, eu digo os Estados, o Estado, o ente municipal, o ente estadual e o ente federal, todos têm o mesmo comportamento, é impressionante. Quer dizer, é uma fila municipal, uma fila estadual e uma fila federal. E essa questão dos precatórios me remete aqui a um problema que está acontecendo hoje no Brasil, a uma quebradeira generalizada de muitos Estados por conta da crise e alguns Estados estão querendo lançar mão dos recursos depositados na justiça. Quer dizer, é um dinheiro que está depositado em juízo por conta de ações que estão a tramitar e que os Estados estão querendo uma parte deste dinheiro, 40%, 30%, há um limite disso. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, vai se pronunciar a respeito futuramente quando voltar agora após o recesso, porque já há demandas judiciais para dar uma... chega para lá nessa história, porque arrigou, arrigou, o Estado, ele está dizendo isso aqui, não, eu quero isso aqui, mas quando a demanda vier, eu reponho. Mas quem garante isto? O que o senhor acha? Bem, isso é um motivo que nós temos que olhar e com olhar realmente de lupa, porque entenda, o que na verdade é um movimento de alguns Estados da Federação aqui no Brasil, o que é que se propõe? Realmente, o dinheiro que está depositado, que é particular, não é público. Não é público. Esse dinheiro, para que ele possa ser utilizado no custeio do Estado. Então, veja bem, sobre a alegativa de que? Quando o processo finalizar, quando as partes estiverem na mão com o alvará de levantamento das quantias, o Estado tem a obrigação de repor. Mas aí que está, quem garante que daqui a alguns anos o Estado possa realmente, no tempo e modo devidos, fazer esse pagamento, essa reposição? Então, nós inclusive estivemos conversando com alguns advogados dentro da ordem, nas comissões temáticas da UAB, é um assunto muito sério, muito grave, porque nós entendemos o quê? Que, só repetindo, não é o dinheiro público, é o dinheiro que, por exemplo, duas pessoas estão litigando, há um depósito judicial, há uma penhora online, enfim, com dinheiro resguardado para aquele determinado processo e que o Estado poderia realmente se utilizar disso para, num momento posterior, quando fosse expedido o Avará utilizar. Então, é uma coisa muito importante para que nós devemos estar muito atentos a isso. Porque o que pode acontecer é futuramente o indivíduo está com a autorização para receber o dinheiro e vai ter que entrar na justiça para fazer o Estado pagar o que está devendo a ele. O Estado hoje diz que paga quando for solicitado, mas lá na frente, quando chegar a fatura e conhecendo um pouco como funciona o Brasil, a gente vai ver que alguns já, não, eu não tenho como pagar. E aí? Imagine, Renato, o juridicionado que litiga por 5, 10, 15, 20 anos e que no momento em que realmente ele vem a satisfazer o seu direito, ter ali o resultado fruto realmente de uma ação muito longa, o advogado que trabalhou, que se dedicou horas, dias, meses, anos em um processo, na hora de receber os seus honorários e o cidadão na hora de receber o seu valor não poder ter. Ter que realmente acionar o Estado, entrar com o segundo processo. Então, isso aí realmente é uma coisa muito delicada e que a população deve estar atenta e a OAB também está. A OAB está atenta a isso. Isso é importante. Bom, e esse debate vai chegar ao Supremo agora. Com certeza. Então, logo o Supremo Tribunal volte a funcionar após o recesso, passou o carnaval, agora o Brasil vai começar. O ano judiciário já começou. É, o ano começou. Bom, doutor Marcelo, e o que tem a ver a OAB com esse aumento de custos judiciais? A OAB está lançando uma campanha combatendo o aumento de custos judiciais. É uma lei que aumenta o valor dessas custas? O que é isso, doutor? Bem, nós tivemos aqui em junho do ano passado uma lei aprovada nessa casa, na Assembleia Legislativa, majorando de forma exorbitante, desproporcional, as custas judiciais aqui no Estado do Ceará, referente à justiça estadual. Nós sabemos, e aqui é um ponto comum, um ponto pacífico, que nós tínhamos umas custas aqui até o ano de 2015 que realmente estavam bem abaixo da realidade praticada por outros tribunais. Para se ter uma ideia, as custas máximas de um processo iam até R$ 1.235,00. Para se interpor um recurso de apelação, R$ 32,00, um agravo de instrumento de R$ 57,00. Essa custa é paga pelo advogado ou pelo cliente? Pela parte. Pela parte, para poder dar seguimento ao processo. Só me dê uma luz. Esse dinheiro de custas também paga o advogado ou o honorário no final da causa? Não, isso não tem nada a ver com o honorário. É destinado exclusivamente para o processo, para custear o processo. Isso vai para o Estado de uma forma geral, de uma forma lato senso. O que aconteceu? Essa lei foi aprovada majorando de forma desproporcional os valores. Um processo, para você ter uma ideia, Renato, entre você ingressar com a petição inicial, fazer um recurso de agravo de instrumento, apelar e levantar os valores por meio de um avará, ele pode chegar a uma cifra de R$ 259,00. Aí é proibitivo, para um grande parte da população. Nós temos algo sagrado na Constituição Federal que é o acesso à justiça. Então, disso, a OAB não abre mão. Eu queria louvar também uma atitude, nós fizemos aqui algumas reuniões com a presidente do Tribunal de Justiça, a desbagadora Iracema do Vale, juntamente com o procurador-geral de Justiça, Clácido Rios, a defensora-geral Mariana Lobo, tratando o quê? Fazendo uma mediação, ou seja, fazendo com que nós nos reuníssemos e debatêssemos o teor dessa lei, porque hoje, como está vigorando essa lei, nós não podemos ficar. Ela está vedando o acesso. O Estado do Ceará é um Estado que tem um PIB muito pequeno, as empresas realmente aqui são de pequeno e médio porte e as custas da forma que estão hoje estão tendo um verdadeiro clamor do juridicionado e do advogado. As partes realmente que poderiam ingressar com recursos não estão, petições iniciais, ou seja, novas ações não estão surgindo porque as partes não têm como pagar essas custas desorbitantes. O juiz pode conceder quando for solicitado a gratuidade de Justiça, mas em vários momentos não concede. Então, isso está realmente causando um clamor. Nós fizemos algumas reuniões, recebemos agora, na quinta-feira passada, na OAB, numa sessão extraordinária destinada justamente para discutirmos a lei que majorou as custas judiciais do Estado do Ceará. Dois desembargadores estiveram lá, o desembargador Carlos Alberto Mendes Fortes e o desembargador Paulo Ayrto Albuquerque Filho, justamente apresentando uma proposta do Tribunal de Justiça para alterar a lei, diminuindo o valor das custas. Mas nós entendemos, e o conselho foi unânimo nisso, nós entendemos que ainda essa proposta realmente estava muito elevada. Ação paliativa. Era. Ainda estava muito elevada. Essa lei, a Lei 15.834, foi aprovada aqui em 2015, mas é uma mensagem originária do Poder Judiciário. Do Poder Judiciário. Então, o que a OAB está tentando com esta mediação é fazer com que o Tribunal de Justiça, ele se conscientize e envie uma proposta corrigindo essa distorção. Exato. Isso ainda não está acordado. Nós estamos em tratativas com o Tribunal, mas isso nós caminhamos. Eu fui pessoalmente ao Conselho Federal da OAB, porque o Conselho aqui, estadual, no Ceará, no dia 14 de janeiro e agora também, na semana passada, ratificou o entendimento que nós devemos ingressar com a ADI, ou seja, uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Isso, quem tem competência é o próprio Conselho Federal da OAB. Nós fizemos lá, fomos ao Conselho Federal, levamos toda a documentação e agora está sendo protocolizada junto ao STF. Essa medida... Aí corrige, né? E aí nós esperamos que realmente a justiça seja feita. E a OAB alega uma inconstitucionalidade com base no quê? Da desproporcionalidade. Nós tínhamos os custos judiciais em 2015 indo a um teto de R$ 1.275,00, passamos para R$ 84.000,00. Xô, homem. Aí fere aquela prerrogativa constitucional do direito à justiça. Nós tínhamos um agravo de instrumento que custava R$ 57,00, foi até 1% do valor da causa. Nós tínhamos uma apelação que custava R$ 32,00 e passou a ser 4% do valor de uma causa. Imagine que uma causa de R$ 100 mil, tá? Essa causa de R$ 100 mil, R$ 4%, R$ 4 mil. Ou seja, saiu de R$ 32,00 para R$ 4 mil. Então, isso fere... Imagine... Você, cidadão, que está hoje... É só a desproporção total. Você que está agora nos assistindo... Você imagine que você tem um imóvel, um apartamento no valor de R$ 500 mil. Para ingressar em juízo, para discutir alguma coisa relativa a esse contrato desse imóvel, ou um inventário que seja, alguém da sua família morreu, você tem que despender 2% em cima de R$ 500 mil. Se alguma coisa realmente for alguma medida desnecessária, que tiver que recorrer a mais 1% por meio de um agravo de instrumento, para fazer um recurso de apelação, mais 4%. Então, assim, realmente, nós, cearenses, não podemos pagar esses custos judiciais que o tribunal, por meio aqui de uma mensagem aprovada pela Assembleia, hoje passa a vigorar. Fica acima até de qualquer índice de correção de inflação, de qualquer índice oficial que seja utilizado. Quer dizer, é desproporcional, realmente. É desproporcional, os orbitantes. E nós aqui, realmente, nesse papel que a OAB deve desempenhar, repito, em prol da sociedade, em prol da advocacia, com responsabilidade, com zelo, transparência, mas, acima de tudo, com altivez e coragem, nós vamos, sim, questionar essa lei sem prejuízo de também avançarmos nas tratativas com o tribunal de modo a sensibilizá-los e dizer, olha, realmente, da maneira que está, não pode ficar. E a ação direta de inconstitucionalidade já foi interposta? Está em via de ser interposta já pelo Conselho Federal. Então, logo o Supremo volta... O Supremo já realmente tem seus trabalhos e essa ação vai ser protocolizada amanhã, inclusive. Muito bem. Isso é uma boa informação que o senhor já está colocando e, em breve, na pauta do Supremo que vai se debruçar. E uma decisão do Supremo pode servir, inclusive, como parâmetro até nacional. Exato. Nós pedimos, nessa ADI, um pedido liminar realmente que o Supremo se manifeste inicialmente para poder travar esse sofrimento do juridicionado e do advogado aqui no Ceará. Até que se julgue o mérito um juiz, um ministro do Supremo pode dar um liminar protegendo esse direito até que o plenário se pronuncie. Porque está impactando no acesso à justiça. Que coisa. Bom, doutor Marcelo, eu queria também... O AB é uma entidade que sempre se envolveu em grandes questões nacionais. Uma das questões nacionais hoje no Brasil é a questão da corrupção. Para você ter uma ideia, ontem uma notícia de uma ONG internacional, Transparência Internacional, que é uma ONG bastante respeitada, que é sediada na Alemanha, ela estabeleceu que o escândalo da Petrobras é o segundo maior escândalo de corrupção do mundo, vivem impactos e repercussões. Só perto para o caso de um político da Ucrânia que desviou 100 milhões lá do Erário para o bolso dele. É uma coisa absurda. E que o caso da Petrobras supera até o da FIFA em termos até de repercussão. O Ministério Público Federal e a Associação dos Magistrados, dos Juízes Federal, estão com uma campanha recolhendo assinaturas para um projeto de iniciativa popular que deve ser entregue ao presidente do Congresso agora em março, no mais tardar. esse projeto, me disse aqui o doutor Alessandro Salles, que é um dos coordenadores desse movimento aqui no Ceará, ele pretende estabelecer uma nova legislação para o combate à corrupção em cima de alguns preceitos que estão sendo pedidos até pelos juízes, com base, inclusive, em muita, na realidade atual, inclusive, até na Lava Jato, alguns problemas que a Lava Jato sente por falta de uma legislação mais eficiente, aumentar, inclusive, as punições, inclusive, de penas contra os corruptos, para que a sociedade brasileira tenha um enfrentamento com mais força em relação a isso. E, inclusive, não sei se a OAB já está engajada, mas eles iam, inclusive, pedir o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, secção federal, a OAB federal. Bom, qual é a avaliação que o senhor tem nessa questão? Porque, realmente, a corrupção é hoje considerada, inclusive, em pesquisa do Data Folha pela nação brasileira, o problema número um no país, quer dizer, o próprio povo brasileiro não escolhe mais hoje a violência, nem a saúde, nem a educação. A corrupção como um grande problema brasileiro, segundo pesquisa do Ibope e do Data Folha. Bem, nós devemos combater a corrupção de forma forte em todos os níveis. Nós não suportamos mais o que estamos vendo aí e a população, você, cidadão, não pode ficar inerte ao que está ocorrendo no país. A OAB, faz um papel muito importante quando o primeiro... A OAB apoia essa iniciativa, né? Com certeza. Quando nós primeiros, é que é importante que fazemos um resgate histórico. Há bem pouco tempo, a OAB encampou uma luta dizendo que, olha, o político que tenha a ficha suja, ele não pode concorrer nas eleições. Essa pessoa não pode ter um mandato eletivo, não pode representar o povo, seja a nível de legislativo, de executivo, ou seja, nós encampamos a campanha do ficha limpa e isso causou uma verdadeira revolução na política do cenário nacional. Conseguimos isso. No final do ano passado, a OAB também, junto ao Supremo Tribunal Federal, conseguiu algo muito importante, ou seja, conseguimos com que as doações de campanha por meio de empresas, ou seja, pessoas jurídicas, não pudessem mais ocorrer no Brasil. nós somos aonde? No cerne, na raiz do problema, ou seja, muitas empresas, e aqui eu falo porque está estampado em noticiários, por exemplo, empreiteiras, apoiavam candidatos a prefeitos, governadores, enfim, para poder o quê? Depois, se beneficiar. E aí, a Lava Jato está aí. Apoiava, inclusive, não só um, os principais. Os principais. E esse dinheiro, nós sabemos que ele é caro e ele teria um retorno. E a população do Brasil está vendo isso de forma muito clara. Então, o AB conseguiu com o quê? As empresas, as pessoas jurídicas não possam mais doar para campanhas eleitorais. E vai começar a valer agora já, né? Exatamente. Um outro movimento muito importante que nós estamos encampando é justamente o combate ao Caixa 2. Vejam bem, aqui nós temos no Brasil algo muito interessante, Renato, campanhas milionárias cujas prestações de conta junto ao Tribunal Regional Eleitoral são feitas, são prestações de conta de faz de conta. Porque nós sabemos que os valores declarados eles são muito aquém do que nós vemos nas ruas. Então, a OAB também agora num momento muito importante para o país, esse ano é ano de eleição de prefeitos e vereadores, nós iremos aqui no Ceará e no Brasil em um projeto com a parceria com a CNBB, com várias, com mais de 100 instituições da sociedade civil organizada, fazermos nos 5.500 municípios do Brasil, nas mais de 5.000 igrejas católicas nesse país, fazermos um grande movimento de estarmos atentos, fiscalizando o processo eleitoral e estarmos para que o cidadão possa, junto ao Ministério Público, à Justiça Eleitoral, fazer denúncias quando verificarmos que existe Caixa 2 em campanha. Então, a OAB também agora encampa esse movimento, um movimento de uma pauta cidadã, um movimento muito importante para que nós possamos, Renato, fazer um filtro. Nós não aguentamos mais a corrupção que existe nesse país. Basta! Agora, teremos sim e o cidadão tem que se conscientizar. Agora, no mês de janeiro, nós fizemos no Ceará uma marcha contra a corrupção e pela vida. Começou em Antonina do Norte, percorrendo várias cidades e desaguando em Juazeiro do Norte com uma grande audiência pública. A população tinha advogados, engenheiros, médicos, pessoas do povo, professores, fazendo o quê? Caminhando, verificando se existe transparência nas contas das prefeituras, das câmaras municipais, se as obras estavam sendo executadas, se o material utilizado nas obras era de boa qualidade ou não, despertando essa consciência cidadã. Que nós, por exemplo, vamos aqui na Argentina, um país ao lado, justiça seja feita. O argentino tem muito mais consciência política do que nós brasileiros. Verdade. Nós temos que despertar isso no cidadão. E a OAB realmente encampa esse movimento juntamente com o Ministério Público, com a Defensoria e com vários organismos da sociedade civil desse país. Doutor Marcelo, muito obrigado. Eu queria até aproveitar aqui para registrar. O doutor Marcelo é o novo presidente da OAB e na gestão dele está assumindo agora pela primeira vez na história, que coisa, né? 83 anos de história da OAB no Ceará, pela primeira vez uma mulher está assumindo a vice-presidente, a advogada Roberta Vázquez. É isso? Que legal. É. Para a nossa alegria, nós, a nível federal, decretamos o ano de 2016 como sendo o ano da mulher. Na eleição passada, já tivemos uma modificação legislativa dizendo que pelo menos 30% da chapa deveria respeitar a cota de gênero. Ou seja, nós tínhamos 30% de mulheres na nossa chapa e na diretoria, nós somos cinco diretores, nós temos a primeira vice-presidente da história da OAB no Ceará, a competentíssima advogada, professora Roberta Vázquez. Temos também na diretoria, na secretaria-geral da ordem, Cristiane Leitão, também advogada valorosíssima, professora. Nós, o que, Renato? Enaltecemos a importância da mulher. Nós queremos que a mulher que no Ceará já representa 47% dos nossos quadros, ela se engaje mais no movimento de ordem para poder contribuir de forma mais efetiva porque, repito, é o ano da mulher. Como também, para a nossa felicidade, o ano de 2016, nós comemoramos o centenário da edição do Código Civil feito por um grande cearense, Clóvis Bervilaco, nascido em Viçosa do Ceará e esse ano será um ano de comemoração aqui na OAB no Ceará, valorizando esse grande cearense que fez um Código Civil em seis meses e esse código virou referência no mundo. Nós temos que enaltecer a figura de Clóvis, esse cearense brilhante. Verdade. E que dá nome à Faculdade de Direito da Universidade Federal. Ao fórum também. E ao fórum Clóvis Bervilaco. Doutor Marcelo Motto, muito obrigado, parabéns, sucesso na sua empreitada no comando da Ordem dos Advogados do Brasil, secção aqui do Ceará, o senhor com toda a sua diretoria e parabéns às mulheres. Aliás, pelo que eu vejo sempre no Ceará e quando a UAB faz aquela solenidade de entrega das carteiras, etc, as mulheres estão passando a pena nos homens. Hoje eu vejo bem mais mulheres sendo aprovadas no concurso de ordem. Com certeza, hoje o ingresso é muito maior o número de mulheres do que de homens. Que coisa. Obrigado por ter vindo. Eu agradeço a oportunidade, a UAB está de portas abertas para você, colega advogado, advogada, especialmente para você, cidadão que nos assiste. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado por ter vindo. Doutor Marcelo Motta, presidente da UAB, será meu convidado hoje aqui no Questão de Ordem. A gente fica por aqui no Questão de Ordem, volta amanhã. Até lá. Música